Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Galera, mais um videozinho do Neverwinter pro canal E esse vídeo não vai ser uma gameplay longa não galera, vai ser curtinha mesmo É pra galera que tá chegando agora no Neverwinter, tá assistindo meus vídeos E tá querendo formar uma guilda aí, uma guilda cara Vamos lá, eu vou tá deixando o link do Discord na descrição do vídeo Pra vocês estarem acessando lá, estarem entrando e a gente formando uma guildazinha cara E a gente tá... tem essa missão aqui pra fazer Mas eu não vou tá fazendo, eu vou tá mais nesse vídeo mesmo É pra falar com vocês sobre essa guilda Eu no momento tô sem guilda cara, eu tava numa aí, mas é feito o que eu falei no outro vídeo Em um outro vídeo, que eu saí dela que eu tinha parado de jogar Eu tinha passado um tempo aí sem jogar Aí pra não tá, não é por aqui não Pra não tá atrapalhando lá a turma Eu tá sendo um peso morto lá né, sem fazer nada na guilda Daí eu resolvi sair cara, só que agora eu tô querendo voltar Eu tô querendo criar uma nova guilda aí E eu vejo que tem uma turma aí querendo jogar também Então eu vou tá deixando no Discord Discord não, eu vou tá deixando o link cara Pra você tá... pra vocês estarem acessando Eu tô indo pro lado, tô perdido Eu tô perdido, não sei o maior... E Holanda? E Holanda? Voltei aqui galera, que sei não Votando galera Aqui é assim, galera A gente é bem, bem extrovertido mesmo Não tem muito estresse com a gente Você vai ver, quando você entra lá Começa a conversar com a gente lá no Discord Você vai ver que a gente aqui é sem estresse A gente tá aqui pra curtir o game Tô perdidaço mesmo Ah, é por ali Cara, eu tô perdido, mas eu acho que é por ali Eu quero encontrar o Sargento Kinox, cara Tem umas missãozinhas bacanas lá pra eu pegar Esse vídeo aqui eu não vou estar mostrando nada Não é uma dica Não é nada, é só pra vocês verem que eu tô jogando mesmo Tô querendo evoluir Minha personagemzinha aí Minha Geekolinda Tô querendo evoluir Ela mesmo, cara E eu tô precisando, cara, tô precisando de uma guilda Mesmo aí Se vocês Quiserem entrar lá no Discord, a gente faz um grupinho Porque vocês sabem, pra começar uma guilda precisa de 5 Jogadores, cara É aqui, a gente vai aqui e monta A guilda, beleza? A gente monta uma guilda aqui, ó Fazer uma nova guilda Só que Precisa aqui, ó Pra começar uma guilda, você precisa de um grupo completo de jogadores Que não estão em uma guilda e estão no mesmo mapa Qualquer membro do grupo pode falar em contato da guilda E depois disso, todos os membros do grupo serão adicionados à guilda O jogador que fala com o contato receberá o maior patente de guilda E os outros membros do grupo receberão patentes mais baixas E aí, tá quase que eu passo a foice no cara Aí, se eu não tô enganado mesmo É pra resistar Pra registrar A... A guilda São precisos 5 membros, cara 5 pessoalzinho aí, ó Tem que ser 5 5 5 5 5 5 No momento Aí, pra você que tá chegando agora, cara Tá começando Já eu sei que tem inscritos meus mesmo Que tão inscritos no canal Que tão começando a jogar o... O... O Neverwint E tá afim de montar uma guilda aí Esse vídeo é mais pra isso, cara Pra gente, pra vocês ficarem cientes mesmo Tarem entrando lá no Discord E a gente tá montando uma guilda aí Pra gente tá jogando A gente fazendo aí as campanhas A campanhazinha, tudo Tem umas missões mesmo na campanha Que você precisa tá numa guilda, cara Precisa Então é muito importante Como vocês sabem que o... Dungeons & Dragons, o RPG É muito importante Você tá com o grupo Jogando um grupo, cara Aqui A campanha fica muito, muito, muito top mesmo Eu vou tá aqui Flaçando com o Sargento Kinox Eita Pra falar Falando com ele pra pegar umas missãozinhas A sobração do Baixo Ébano Eu peguei uma e deixei outra lá Já vou clicar nela Já deixei ela como prioritária E é isso, galera Esse vídeo vai ser pequeno mesmo, cara É só pra vocês verem Que eu voltei a jogar mesmo Voltei a jogar o Neverwinter mesmo Que antes do nível 60 As missãozinhas são... Não, cadê ela aqui Essa área pode ser muito difícil pra você Tá vendo? É uma missão Que... Pode ser... Cara, pode ser difícil pra mim, velho Por quê? Porque deve ser os monstros Que elas são um nível mais avançado Que o meu E eu tô só, né, cara Se eu tivesse com um grupinho Se eu fosse com a minha guilda mesmo A gente ia lá E fazia essa missão Seria show Seria fácil mesmo, cara Só vou entrar nela aqui Pra vocês verem mesmo E vamos lá, galera Vamos lá Eu tô... Tô afim mesmo Vamos lá Vamos montar uma guildazinha aí Trazer umas gameplays legais aí Com vocês aqui pro canal Será muito bom Pronto, galera Demorou um pouquinho Pra carregar o game Pra carregar o mapa Eu acho que eu acredito Que é o patch Que tá sendo atualizado ali, ó Ali em cima E assim que eu já cheguei Eu quis mostrar isso aqui pra vocês, cara Vocês podem ver aqui O que você escolhe Os habitantes dessa área São de níveis significativamente Maiores que o seu herói Você pode encontrar mais dificuldades Em combate E ser derrotado mais frequentemente Continuar Aí é por sua conta e risco, né É isso aí Pô, galera Esse vídeo mesmo É pequeno, cara Eu não vou esticar muito Esse vídeo, não É só pra dizer mesmo Que esse jogo, cara Esse jogo Você jogar com Com os amigos Em uma guilda Deixa as coisas bem mais fáceis, cara Não que o jogo é fácil O jogo não é fácil O jogo não é fácil O jogo não é fácil, cara O jogo é Não perdoa O jogo não facilita mesmo É feito Uns amigos meus falaram, cara Até comentários nos vídeos Dizendo que O jogo começa mesmo Quando você chega ao nível 20 Que vai fazer aquelas campanhas lá Teve uma nova expansão Que saiu aí Do Neverwind Que incluiu Dinossauros É isso aí Galera Eu espero ver vocês lá No Discord Eu espero mesmo Ver vocês lá Pra gente estar formando Essa guilda, beleza? Então é isso mesmo Vou ficando por aqui Esse vídeo O intuito Foi esse mesmo Tá lembrando a vocês aí Do grupo do Discord Pra gente estar montando Essa guilda Aí o nome da guilda Tudo A gente A gente Fala lá A gente Discute lá No Pelo Discord, beleza? A gente vê aí Um nome bacana Que todo mundo goste E a gente marca aí Umas horas bacanas Pra estar jogando junto Beleza? Lá no Discord É sem estresse Sem frescura A gente se respeita Totalmente A gente se respeita A gente é uma família Então Eu espero ver vocês lá Beleza? Tudo de bom sempre pra vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima E que a força esteja com vocês Valeu Fui! Fui!